Eita, tá estourado aqui, né? Pode ser, pode ser uma coisa. Ai, tá pegando com a resolução full screen. Não estou terminado, pera. Novo jogo. Tá, eu tava numa... Eu tava... Ah, agora tá aparecendo o Discord, olha só, que beleza. Como assim aparecendo o Discord? É, o áudio tá... Agora sim, o áudio do Discord tá aparecendo, boa. Ah, aqui fica uma bolinha assim. É, aqui tem os medidorzinhos de áudio. Aí não tava aparecendo o do Discord. Mas agora está, agora tá filézão. Pronto, eu acho que isso aqui também. Cadê o Gameplay? Olha só, deixa eu ver. Não. Nossa! Aqui tá, Valca. Aqui... Vem aqui. Pronto. Travessia do transidor. É, vai tá cortando aqui. Ele tá pegou, pegou a resolução do mundo widescreen toda. Não era... Não, não, não era. Era próprio no modo janela, né, meu amiguinho. Não sei por que você não abriu no modo janela. Vai ficar assim, vai ficar bonito com essas faixas pretas aqui. É, exatamente, é estilo cinema. Estilo cinema. Só não tô vendo o seu alerta, mas eu sou muito baixo. Eu acho que ela tá com pouco, mas eu tenho isso. O quê? Acho que eu só não tô vendo o seu alerta, porque o meu celular tá com 42%. Ah, tá. Não, não, não. No título, kaka... Tá em... Tainí... Tainí. É, Tainí. Tainí. Você parece estar bem. Desculpe. Além disso, o Fiwi tem orientado a fazer com um Year 2 a.m. Goi, ai oi 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 oi, e oi 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 oi. Prepari algo para ajudar a encontrar seu caminho e-se acostumar com seu equipamento? Fique a vontade para dar uma olhada, tudo bem? Certo, vou lhe dar um tempo para se orientar. Vejo você um pouco mais na frente. eu já na loja para olhar o redor Beleza vou tomar permita de saltar o meu Deus é legal é o droga é bastante e parabéns Eu vou pular de um lado. O pulo é meio duro. Ele cai muito rápido. Ele cai muito rápido. Eu tenho que apertar muito rápido. O que é? Seria bom também se eu já apertasse uma vez. Ele já ficasse com a bolinha. Meu Deus do céu. Os pergativos são muito... Não... Ah... Que nem os pequeninos nesse jogo. Espere, os ternikins estão aqui seguindo? Como? Eles normalmente vagam pela casa e ignoram todos. Mas eles parecem gostar de vocês. Os ternikins... É... Os ternikins possuem capacidade fascinante. Talvez eu tenha finalmente encontrado alguém que possa usá-los. Por exemplo... Os ternikins rosas são os mais fortes. Eles podem empurrar ou... Ou carregar objetos Juntos podem carregar até o objeto mais pesado Engraçado Me alcançou isso Eu vou vir mesmo De novo Vou fazer uma coisa aqui Engraçado Ah, o meu mic tá aqui também Deixa eu só fazer uma coisa aqui Pronto, acho que fica boa assim Esse é o né, que me siga Tá aqui, preparo uma desmata E não trai isso Está vendo aquele vaso de flores? Se você jogar seu tanic em roda Ele, eles provavelmente poderão movê-lo e libertar a passagem Minha pesquisa me mostrou que um objeto de grande importância está trancado sobre a grande escadaria Mas não há nenhuma maneira de entrar O que é isso? Ajuda-me a liberar o acesso sobre a escadaria movendo os vasos de flores É, deixa eu ver como é que eu faço isso É, deixa eu ver como é que eu faço isso É, deixa eu ver como é que eu faço isso Oh, você realmente tem que parar Ah, é aqui ó Certo, deixa eu ver como é que eu faço isso Só é porque eu posso deixar o danico Não, não, conseguiria Mas não posso acontecer N пробo Tá aqui ó Eu perguntei ao danico Então voo Tinha aqui ó Entra agenda É, deixa eu ver como é que eu faço isso Tinha aqui ó Tinha aqui ó Vai ver como é que eu tô Acaína E esse aqui ó E esse aqui ó É que era a cabeça É que legal, vou chamar a galera. Sim, tô vendo, mas... Ah, eu arremesso aqui. Eu tô estranho. Eu tô vendo que eu vou deixar você falando sobre o jogo, mas eu nem sei o que tá acontecendo no jogo. Ah, imagina a coisa mais colorida e fofinha possível. Ah, sim. Eu tô sendo perseguido por um monte de criaturinha rosa fofa. E eu... É meio que num quarto. E eu tenho um tamanho diminuto. Só porque um skate cheio de chiclete tá servindo de passarela pra mim. Algumas malas e eu tenho que derrubar um já. É um jogo de puzzle. É... Já ouviu falar de um jogo chamado Pikmin? Ou aquele Kena? Não. Tem um Kena que é um exclusivo de PS5. Ele tem mais ou menos essa lógica. De você coletar uns espirituzinhos e resolver puzzles com eles. A arte do jogo é bem legal. É, ele é bonito. Ele lembra um pouco o desenho da Cartoon. Uhum. Deixa eu ver se tem mais... Ah, tem um jovem ali em cima. Caramba! Achei legal. Ah... É, ela é bonito também. Ainda precisa pegar mais. Nós tentamos pegar o lá de cima. Olha só. Não vai pra lá, não vai pra cá Acho que nem até você esquecer alguma coisa Tem que pegar o máximo que dá Ali em cima também não vai Será que eu tenho controle? Fale Fale-me daquilo de Deus Sabemos o que virá O seu destino Satisfendo as suas dúvidas Fala sapiente A gente precisa de mais Mas não vai Não sou regido por essas coisas Não ele não É só uma dica Então então Já tem o que tá certo Não sou importante se arranca ou amarra, sou a sobrinha, a monarca do ístase, a rival do mundo. Eu sou o eterno. Não, faltam três. Nossa, para eles fecharem aqui. O cara manda aqui com esses três. Eu não sei. Eu não sei. Achei. Um, dois, três. Ae, achei. É só questão de procurar. Boa. 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 O caminho está livre. Vá buscar aquele componente que eu te falei. Agora. Um óculos gigante. Tá aí, galera. É muito orgulloso. Não, 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 não. Creio que vai precisar, não, 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 não. hillain king, tem um lado, Paulo Hernando para ver com você. Certo, hein, hei, vi, 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 vi por você, aqui vamos lá, Marcelinho Bartão, não bebe, pelo menos eu imagino que você não beba, não muito, mas como você tá, tá tudo lindo, tudo maravilhoso acabei de acordar, então tá cheio de remela, se você for saudável, se seus olhos não fazem remela eu procuraria um médico mas imagina, eu também acordei com muita preguiça hoje, fui dormir à tarde, tava assistindo filme, tava eu descobri que escola do rock, do rock, do, como é o nome? como é o nome, como é o nome, como é o nome do vocalista do de Tennessee D, ah, esqueci o nome dele, esqueci o nome dele, esqueci o nome dele, caramba, Jack Black, isso, eu descobri que escola do rock vai sair no dia 28 da Netflix, e já tava na minha lista lá, aquela lista, ah, vou adicionar aqui na minha lista, um dia eu assisto aí, ou era ontem, ou era hoje, ou era amanhã, aí eu disse, não, tem que ser hoje, e no caso, o hoje era ontem então, eu assisti ontem muito bom, muito bom, caramba, escola do rock é muito bom um pouco de vergonha alheia, porque Jack Black, sem vergonha alheia, não é Jack Black mas é muito bom, recomendo então, realmente pra quem gosta, é muita referência de rock, de metal é muito legal é muito legal e tem uma mensagenzinha muito legal também, ali no meio do filme acho que tem uma uma mensagenzinha legal, meio despirocada, meio pode ser mal interpretada eu nunca tinha assistido, eu quando eu tava no ensino médio quando mais ou menos ali o filme lançou um pouco depois eu sei que ele saiu na TV, se eu não me engano foi exibido na SBT mas eu perdi a oportunidade aí eu assisti ontem a gente tá vendo aquele esquema na parede e eu recomendo muito, é muito legal pra quem gosta de humor, é um humor bobo não é um humor que ofende é um humor Jack Black então é um humor meio despirocado cheio de caras de bocas e vergonha alheia era uma vez um ser conhecido como arduin que vivia nessa casa sábio e bom muitos o consideraram consideram uma divindade pra mim para mim ele era mais um erudito e quando se desceram é um humor acredito que este esquema vai foi elaborado pelo próprio Ardun com o objetivo de montar uma máquina capaz de viajar além da casa o caramba deve ser uma criança chamada Ardun Não lembra mais nada, se você assina a Netflix, você tem até amanhã para assistir. Mas se você não assina, talvez sempre tenha streaming ou qualquer busca, botando escola do rock, filme completo, legendado ou dublado, também funciona. Oi. O que é que você está fazendo? Ok. Passei a vida inteira tentando encontrar os componentes e graças a você nós já conseguimos coletar um. E é bom, é aquele filme que... Porque a gente está vivendo uma situação muito tensa, tipo assim, a situação lá na Ucrânia está foda. Não tem muita... Está muito ruim, então a tendência é piorar. E... Cara... Foi muito bom eu ter feito essa higiene mental. É um filme sem pretensão de ser o melhor filme do mundo Um filme que passa uma mensagem, mas passa uma mensagem de forma tão boazinha Tão descompromissada e tão leve Que você vai assistir mais pra dar aquela relaxada É bom, se quiser relaxar, Kevin Eu recomendo muito assistir hoje, Escola do Rock Seu dispositivo de transporte está danificado Você precisa ir para casa, não é? Nesse caso, você não tem outra escolha a não ser me ajudar Ah, eu tenho alguns amigos para me apresentar Tagarila, o curador do Museu de Árbio Um verdadeiro e admirável poço de conhecimento Sicaro, o cervejeiro de néctar que viaja por montanhas e vales Você deveria falar com eles em algum momento A casa é grande e você vai se cansar andando por aí Não consegui recuperar a sua prancha de sabão Mas encontrei um substituto, pegue O... 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 Prancha de sabão Eu tô aqui jogando de conceito nada O... É, apareceu o melhor item do jogo Prancha de sabão Prancha de sabão Quero assistir... Quero assistir O Resident Evil, os filmes da Alice Sim! Aqueles porcaria É, realmente, Kevin, é muito amor na causa. Mas eu descobri que eles estão no Prime Video. Porém, minha assinatura acabou. Eita, é verdade, não tem mais o seu simbolozinho do Prime do lado. Cara, mas é bom, eu nem sabia que eles tinham saído. É bom para aquele cine trecheira. Eu chamo esses filmes assim, B, Beirando a Ruindade. E alguns desses filmes, eles são tão ruins, tão ruins, que dá a volta e fica bom. Alguns não, alguns só morrem no meio do caminho e continuam ruins mesmo. Mas eu assisti muito, eu acho que eu assisti até... Aquele filme que acontece um negócio no deserto, alguma coisa assim. Mas é, mas... Bem na sua resposta. Mas, mas é... Três anúncios? Sério? Caraca! Eu não acionei nada. Muito obrigado, Prime. Aliás, Prime não. Muito obrigado, Twitch, por... É o Deiringo. Eu virei... Eu virei locutor de chat. Locutor de chat. Locutor de chat. É isso, tem que fazer o chat. É... Você pode... Você pode... Usar a parada... Deslizar a parada onde quiser. E se locomover muito mais rápido. Você quer um pouco de prática, mas aposto que você vai adorar. Três de três. Quase lá. Vamos, Kevin. Eu acredito em você. Ele não tá... Ele não tá... Eu só tava me vendo gesticular aqui, mas eu tô falando diretamente com você, Kevin. É você, Kevin. Aí, Kevin. Eu tava falando com você durante esses três anúncios. Eu fui locutor de chat. Eu anunciei todos os seus tristos. Fiquei torcendo por você. E acreditei na sua resiliência. Ou que é o... O que o capitalismo glamouriza como sofrimento. Segure o X ou RB ou LB. Ou o que você quiser. Para deslizar a sua próxima salvação. Nossa. Vai em cima aonde? Ah, quase esqueci. Tá vendo essa adorável bola de pelos? Ele é um dos meus assistentes. Eles não são muito falantes, mas muito diligentes. Use sua prancha de sabão para deslizar ao longo de sua... De suas cordas de seda. De suas cordas de seda. E vem até aqui. Não, entendi o jogo. Clash de sabão. Vamos, rapaz. Olha aí. Uh, radical. Eita, ele faz um backflip, ó. Não, faz um kickflip. Uh, uh. Uh. Kickflip. Oi. Obrigada. Calma. Calma. Eu amo essa sensação Caramba, o legal é que a sensação de... Cara, dá pra desenhar... Alguma coisa aqui, eu vou desenhar o círculo do infinito É bom que o círculo do infinito sempre dá pra puxar uma piroquinha Que? Verdade Aqui ó, foi quase Meio torto Esse nome é... Esse nome sempre tá com uma piroca na cabeça Ah, vejo você já pegou o jeito de novo Venha comigo, eu sei onde devemos começar a procurar Piroquinha, é Kevin Desenhe o infinito Que você vai ver Você vai ver surgindo naturalmente Ou sou eu Ou isso é só comigo Não sei Dê uma piroquinha Que você vai ver Ah, vejo você... Já pegou o jeito de novo Venha comigo Eu sei onde devemos começar a procurar Sim, Caio É tu streamar-se alguma vez mais Essa semana ou não? Acabou que... Acabou que... É... Eu... Eu... Às vezes eu esquecia do negócio Eu tenho que lembrar, pô Quando eu começo a procurar assim... Ah, mas às vezes... Às vezes não machuca não Você joga... Joga offline mesmo Às vezes até é melhor Por exemplo, eu tô jogando Yakuza 3 Offline Eu acho que é a única coisa que eu tô jogando no Xbox agora Eu só prefiro até jogar offline mesmo Eu não... Porque eu não tenho horário Eu não preciso abrir câmera Eu jogo... Tô do largadão e... Do meu jeito Jogo uma horinha Jogo três horas Eu vou jogando... Da forma que dá Sempre bom É... Sim, Kevin Falando em filme de Resident Evil E você é um amante dessa... Dessa arte Zubilesca Você assistiu o filme novo? Eu não assisti Eu tô com medo O segundo componente que precisamos encontrar É um... Estandarte É... Localizado na cidade de Sankitá Meu pai foi assistir piratão mesmo Antes... É... Aí ele... Eu só assisti um pouquinho, acho que foi o final Uhum Eu sei lá Eu só achei meio estranho, saca? Estranho com o sentido Malfeito Escuro Tosco Não Não Eu não achei tosco Mas tipo... Sei lá Eu só vi um pouquinho Acho que eu só... Vi o final por aí Ah, tá Então eu não sei muito bem dizer Ah... Ontem eu só abri live Porque eu tava mexendo no OBS E a gente tem umas coisas e abrir Live pra curtir É bom o cara testar Eu fiz isso umas vezes assim Nesse meu hiato Aí eu disse... Ah, vou... Fazer uns testes aqui Aí... Abri uma live assim À tarde aleatória Ou à noite Acho que aconteceram duas vezes isso Que eu tava fazendo uns testes no OBS É aquilo... Ah, o cara tá no hiato Mas... Caramba, eu tô com uma ideia aqui no OBS Ou aparece alguma coisa Um vídeo Aí você quer testar Acontece Mas ontem eu realmente... Eu não consegui assistir live nenhum Ontem eu meio que dei uma... Fiquei em off de... De... De internet até Sobre Resident... Sobre Resident... Não assisti É... Bem-vindo Talvez você esteja fazendo a escolha certa Para a sua... Sanidade mental Falando em... Sanidade mental E aí Shibaka Ai meu irmão Batei alguma coisa aqui Alguma coisa que vocês não viram Mas... Ó... Acho que dá para ouvir a porrada Estou batendo alguma coisa E aí Shibaka Como você tá? Como anda essa saliência? Como anda esse Apex? A minha força vai bem Assim, não tá aquela força Ó... Quer dizer, ó... Que grande força você tem Mas tá aqui Tá, tá, tá Espera O Apex está aí Não Não É Não, Shibaka Que ele joga Apex Legends Ah... Shibaka Você nunca jogou Apex Legends? Já joguei É... Eu tenho personagens lá Que não são os caras Que vêm de graça, né? Sim Os caras que você compra Dinheirinho no jogo É... Eu joguei um pouquinho também Assim, logo... Logo no comecinho No comecinho, mas... Mas não me pegou Eu gostei muito Eu gosto muito da... Da... Do Titanfall Que é da mesma... Da mesma galera Que fez o Apex Mas não... O Apex em si não me pegou Sei lá Eu acho que é um jogo... Eu gosto de jogo caótico Mas tipo... Sei lá Se não for jogar com ninguém É meio bosta Porque tipo... É só tem trio E dupla Só que é dupla Você não acha ninguém Porque... Não acha nenhuma partida Porque é muito raro Aí é só trio mesmo Ai... Eu acho que é um jogo Que é um jogo Mano É... Eu acho isso meio... É... É um solo em... A gente poderia fazer que nem... Tipo um Kod Ah... Tem... 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 O que é isso? É aquela bebida de coca que você sente assim, descendo e você... Eita, mano... Não, não, mas o pior é que eu botei pouca volta, eu botei só pra... É o que eu gosto de dizer, só o toquezinho da maldade. Mas caramba, Chiba, que revelação é essa que você acaba de nos dar? Jamais de verdade. Sinceramente, isso parece desejo de grávida. Isso parece desejo de grávida. Ah, eu quero tomar um café da manhã bem legal, eu acho que é desejo. Senão você vai ter um filho com cara de vodka. Caramba, tu gosta mais de FPS que clone de hero, Chiba? Isso pra mim é uma revelação muito barota. É forçado. Eu sou... Eu tô... Meio que sou... Eu tenho que ficar na live, porque eu tô com 9.700. De pontinho gatucho. Eu quero pegar 10.000 logo. Cara, parece que tem mais. Eu vou meter umas balinhas... Eita caramba. Ah tá, balinha é... É, 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 é Ipex. Quer dizer, nossa é... Estão cedo, o pessoal me jogando pro vodka e o Chiba já vai pro... Pro... Pro doce. Quem pegar, pegou. Olha, a... Se você for maior de idade, nós não usem drogas. Aqui é a entrada da França, que é um local de peregrinação sagrado. Dedicado ao grande árvore. O stand pertence a um piedoso percebejo chamado Solaria. Esse objeto é muito importante para ela e ela não vai desistir dele facilmente. É sério, pô. Mas caramba, é sério pra mim. Isso é uma revelação que eu nunca suspeitaria. Que você gosta mais de FPS que Clone Hero. Que essa tua dedicação com a guitarra de plástico é marota. Eu tenho uma chave sobressalente para a Sankita. Que eu obtive por meio de totalmente legítimos por aqui. Por meio de totalmente legítimos. Cara, eu desisti de jogar Clone Hero há muito, muito, muito tempo atrás. Eu jogava muito aquele... Freak... Como é o nome? Que é o nome? Freakfire? Esqueci o nome dele. O que vocês estão fazendo? Eu não estou tendo um botão meu amigo. Que é esse tipo de diferença? Vai, Freakfire? Você esqueceu o nome. Esqueci o nome. Não jogava nunca. Estou contando com você, e mal eu posso esperar para... Não ler o texto que acabei esbarrando no botão. Estaremos atrás dele em um primeiro aí? Vamos lá. Que goceio disso aqui. Tem uma última. Os Tiny Kings... Não vão te seguir de um lado para a outro. Eles são muito mais corajosos. Não são muito corajosos. Mas eles estarão esperando por você, se você voar. Ah! Que legal. Só que eu não tenho PC para jogar os jogos que gosto. Então eu tive que ir para o Plano Hero. Ah! O cara faz o que o cara pode realmente, Shiba. É, mas o cara faz o que o cara pode. E morri. É, tinha o Guita Flash, eu joguei o Guita Flash, mas esse é... É, acho que é Guita Freak. É, acho que é Guita Freak o nome do que jogava. Aí, Lumen, você vai fazer lá até que horas? Acho que temos uma por aí, ou mais, não sei, hoje eu tô bem doido. Dependendo da sua vontade... Né não? Ok. Dependendo da sua vontade, só vai seguindo. É, pois é. Cara, como é que eu pulo de... Como é que eu pulo de... Era melhor ter morrido. Caraca. Depressivo. Não, mas sério. Eu só lutei pela minha vida e agora eu tô tendo que fazer o processo tudo de novo. Foi muito engraçado em que você falou, era melhor eu ter morrido. Tem que... Levem isso apenas para os videogames. Eu tenho que abrir a porta, só não sei como. Ah! Eu tenho que abrir a porta. Ah, eu acho... Ah, tá! Deixa eu ver aqui, isso. Ah, eu preciso de uma chave. Caraca, meu arco tá leve ao máximo. Eu preciso de uma chave. Eu tô sem chave? cara esse 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 escrito aqui ó eu não zerei o ódio eu não virei o ódio esse é o único que eu tô focando mas eles são testouções são bem independente assim dá para jogar cada um com olha só não tem a pega chave né meu amigo meu irmão zerou ódio zerou o ódio eu queria jogar principalmente principalmente o origem o origem do egito é isso agora foi só tem uma reclamação de onde o origem quando tipo tava começando a a a onde do assassinos kevin é eu tenho que dizer que você falou exatamente as minhas as mesmas palavras que a minha mãe falou hoteles meu filho você está tomando coca com vodka pode continuar com vodka mas para com a coca e ela falou exatamente essas palavras e é continuando o origem é literalmente falando sobre baia que é o primeiro assassino de todos lá assim sim sim ele foi o primeiro assassino porque se eu falar o início do jogo mas então nem vou falar e é qualquer faz muito mal não tome coca tome mais voto é beleza vou tomar não pera não posso é cara eu espero mais alguns anos aí é sei lá não sei se você não tô ou não ou não ou não ou não beba também faz faz bem faz bem não beber eu falei isso acho que cerveja não dá para mim não é não vai dar você veja um gosto adquirido é um negócio é um negócio muito amargo em presente você você gosta de café eu tomei sem álcool eu já tomei sem álcool e eu sem gosto é porque sem álcool ainda é pior cerveja sem álcool é ruim é horrível é sério é muito ruim você gosta de café eu gosto então tem uma grande você tomar café com açúcar adocente ou puro cara depende da minha vontade já já tá melhor que eu na sua idade eu só tomava com açúcar hoje em dia eu tomo ou com adoção teu sem açúcar então se você gosta de coisas mais amargas tem tem uma chance no futuro você gostar de algo café sem açúcar algumas coisas mais amargas não não eu não tô sendo determinista aqui não você pode falar não gosto não quero que nem minha esposa minha esposa adora coisa doce eu não sou muito fã cara que nem meu irmão mano maluco maluco é pra caramba mas pensa num bicho que adora doce cara é minha esposa eu gosto de brincar dizendo que ela tem um segundo estômago para uma coisa doce e já eu 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 gosto pouquíssimo assim de coisa doce eu como quando eu como com muito pouco cara tem que ter uma segunda área para o cara explorar que legal mas tem tem comida assim doce e salgada tipo você pensa pelo amor de deus que que é isso é incrível tipo só de olhar você tem vontade de comer cara é que nem um monte de comida que eu posso pensar é café é só sem açúcar aqui em casa valeu chiva brigadão aí pela pela presença vou boa sorte aí no seus no seus tiroteios é aqui em casa minha esposa ela não gosta muito de café ela só toma com leite e eu e leite e açúcar ela é como eu disse ela é uma formiguinha no caso um formigão é um é um é um é um é um doce ambulante é é a minha esposa é um docinho é é mas eu realmente eu não sou muito fã de 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 açúcar não gosto assim um pouquinho pra pontuar café não café ou tomou ou com adoção ou zero açúcar mesmo mas é a vontade que tem vezes que minha mãe é normalmente ela é uma coisa assim né ela coloca leite e açúcar só depende da vontade se eu quiser puro ou eu tomo puro acho boa eu acho que eu vou ficar por aqui já dá para sentir como é o joguinho ele é bem marotinho é um jogo de de puzzle basicamente com os 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 time que que são os Pikmin tá acho que acho que é da time build esse jogo e ele é bem legalzinho dá para é um jogo de puzzle é fofinho com cara de desenho da cartoon com personagens carismáticos que são insetos que vivem aí embaixo da cama de vocês mais nós nós e aí Obrigado.